Pra ti, meu rei. Jesus, só vou ficar, se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno portal. Olho para mim e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, eu não sei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Tomo as minhas mãos, eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, com todo meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir, tire-lhe de mim. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Jesus é minha morada. Tomo as minhas mãos, eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir, tire-lhe de mim. Vem. 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 Vem.